Olha só, mais uma ótima notícia. Uma advogada egressa da PUC e uma aluna do sétimo período do curso de Direito vão representar a Universidade num evento na Organização das Nações Unidas, a ONU. Nós vamos descobrir mais alguns detalhes na reportagem. A Camila e a Tainara se conheceram depois que foram selecionadas para participar da Comissão sobre a Situação da Mulher estabelecida pelo Conselho Econômico e Social da ONU, que promove grande fórum em Nova Iorque e Estados Unidos entre os dias 10 e 16 de março deste ano. Elas também vão participar juntas com outras 12 mulheres selecionadas no Brasil. A expectativa já está enorme desde o primeiro e-mail convocatório. Foi uma super motivação para tornar o empoderamento feminino uma realidade. Trazer esse assunto mais à pauta dos alunos da PUC e da comunidade como um todo. Como é que vai ser esse trabalho coletivo com essas outras meninas? Como é que está esse contato com elas? Com as outras meninas, elas são de todas as partes do Brasil. Nós temos contato por um grupo de WhatsApp que a gente montou para se organizar, para organizar para a apresentação do painel. E está sendo muito interessante ter contato com as linhas de pesquisa das meninas e também essa questão de empatia. Está sendo uma experiência incrível. Este ano o fórum vai discutir o tema sistemas de proteção social, acesso e serviços públicos e infraestrutura sustentável para a igualdade de gênero e o empoderamento de mulheres e meninas. As representantes da PUC inclusive preparam artigos e um painel sobre o assunto. Não podemos deixar discussões que são tão importantes para todos nós somente a cargo de políticos ou de ativistas. A sociedade civil tem que estar cada vez mais engajada em assuntos do tipo e também mais informada a respeito de seus direitos e tudo isso. Obrigado.